Olá, olá! Sejam bem-vindos a Ideias de DIY. O vídeo de hoje é inspirado em games antigos. É um projeto com mais 30 canais de Faça Você Mesmo. Fui desafiada pelo canal do Fábio e irei desafiar a Manu. O link do canal deles estarão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ficou curioso? Então bora assistir! Neste vídeo você vai aprender a fazer a técnica do extensio em jaqueta. E o personagem clássico dos games antigos escolhido foi o Mario. Imprima o molde do extensio no Google Imagens. Recorte apenas as partes pretas da imagem. Vire a folha e passe cola bastão. Depois, proteja o tecido por baixo para não vazar a tinta. Estique a jaqueta e cole a folha em cima. Coloque a tinta de tecido de sua preferência em uma bandeja. A cor que eu utilizei foi a sépia. Com um rolinho de pintura, passe na tinta e aplique em cima da folha. Cuidado para não esbarrar o rolo para fora e sujar o tecido. Com um movimento suave para não rasgar a folha sulfite, preencha todo o desenho. Assim que terminar, retire cuidadosamente o papel e sua jaqueta customizada estará pronta. E aí, gostou? Eu achei que ficou incrível. E o mais legal é que essa customização pode ser utilizada em bolsas, camisetas, é só soltar imaginação. Se você gostou do vídeo, lembre sempre de avaliar. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!